Olá pessoal, fique aqui com a gente que hoje eu vou passar 5 exercícios para fazer depois de uma cirurgia endoscópica da coluna lombar. Mas antes disso, dê o seu like, comente aqui no vídeo, compartilhe com quem você acha que pode precisar dessas informações e não deixe de seguir o nosso canal no YouTube. É muito comum, especialmente em pacientes muito ativos fisicamente, uma certa ansiedade para realizar exercícios depois da cirurgia. Mas, em geral, nós iniciamos essas atividades com o auxílio do fisioterapeuta após uma ou duas semanas da cirurgia, para que os exercícios possam ser feitos com mais segurança. A programação de atividade física deve ser sempre individualizada para cada caso e não realize esse exercício se tiver algum desconforto ou se tiver te passado alguma orientação contrária, ok? Primeira dica de exercício é caminhar. Então, comece devagar no primeiro ou no segundo dia após a cirurgia. A ideia é andar dentro de casa mesmo, numa superfície plana, com calçado adequado ou mesmo descalço. E depois do terceiro ou quarto dia, já animando um pouquinho mais, pode sair de casa, mas sempre com calçado confortável, tênis de preferência, procurando uma superfície plana, sem muitas subidas e descidas, sem calçadas irregulares, que nesses primeiros momentos podem acabar incomodando. A segunda dica de exercício é para ativar a musculatura das pernas, musculatura que muitas vezes sofre com as hérnias de disco. E esse exercício ajuda, inclusive, a evitar o inchaço das pernas. E o exercício é muito simples, né? Apoia a mão na parede ou em alguma superfície para dar equilíbrio e faz esse movimento ficar na ponta dos pés e logo em seguida nos calcanhares. Ponta dos pés, calcanhares. Pode repetir dez vezes, descansa um pouquinho e faz mais duas séries. Um terceiro exercício que pode ser realizado no pós-operatório de cirurgia endoscópica da coluna lombar é na posição sentado. Então, aqui eu vou reforçar algumas orientações que eu já te passei, mas que são muito importantes, que é a posição de ficar sentado. Então, ao sentar na cadeira, deve-se encostar toda a região do glúteo, das costas no encosto, principalmente evitando a posição de sentar nas costas. Então, geralmente, se a gente deixa um espaço aqui entre as nádegas e o encosto, é muito comum a pessoa querer fletir a lombar. E essa posição pode forçar muito a região que está operada. Então, com as costas bem apoiadas, concentra na musculatura de abdômen para deixar essa região do tronco firme e nós vamos fazer o mesmo exercício para as pernas, semelhante ao que a gente fez agora no 2, mas sentado. Então, uma vez uma perna, outra vez a outra, estica a perna e faz o movimento com o pé. Então, com esse movimento aqui, vocês vão sentir bastante alongamento da cadeia posterior. Então, façam sempre no limite que conseguem. E aqui, pode repetir 10 vezes esse movimento. E aí, depois, vagarosamente, muda a perna, estica a outra e faz esse movimento com os pés. Isso vai ajudar a alongar a cadeia posterior, trabalhar a panturrilha e a musculatura da frente das pernas. E, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de estabilização de tronco. Lembrando, esse é um exercício um pouquinho mais complexo. Então, se tiver qualquer desconforto, não faça. Aguarde o retorno e as orientações e o seguimento com o fisioterapeuta para realizar esse exercício sob orientação. A quarta dica de exercício é feita na posição deitada mesmo. Pode ser feita ao acordar, enquanto estiver deitado na cama. E é um alongamento da região glútea, que pode ser feita com o apoio da outra perna. Esse pé fica apoiado no joelho da outra perna. E, com as mãos, o joelho é vagarosamente, delicadamente puxado na direção do peitoral. Então, assim, a gente vai sentir essa musculatura aqui de posterior de coxa e de glúteo alongando. E costuma trazer também bastante conforto para essa região que fica com a musculatura muito tensa. Depois de, pode ser contado, 10, 20 segundos ou, às vezes, até mais, se estiver trazendo conforto. E depois troca de perna. A quinta dica, na verdade, não é um exercício, mas é um reforço para a forma correta de levantar da cama. Estando na posição deitado, é muito comum os pacientes fazerem um esforço demasiado da região da coluna lombar e do abdômen, com flexão da coluna para levantar e esse movimento pode machucar, especialmente no pós-operatório de uma cirurgia de coluna. Então, para levantar da cama, o ideal é virar de lado e, ao mesmo tempo que as pernas vêm para baixo, os braços e a mão ajudam a levantar. Tchau, tchau. Tchau.